E galera, é o seguinte, vamos fazer aqui o primeiro teste aí do bug da fruta buda Comprei e veio a fruta buda, que é isso galera Vamos fazer outro teste porque não pode ficar em um só Vamos lá, vamos clicar aqui, vamos ver se a gente buga os ioles Comprei e veio, não, fruta buda de novo, como assim? Vamos girar com a mesma conta depois de duas horas né, com certeza E vamos tentar aqui comprar, comprei e veio aí fruta buda de novo Galera, olha isso, vou soltar pra vocês verem que é real tá E vamos lá, e é o seguinte galera, se vocês querem aprender o bug Mas antes de eu ensinar esse bug galera, de pegar frutas budas infinita Olha isso aqui, olha a minha conta aqui, nem cabe de tanta fruta buda De outras frutas também tá galera Antes de eu ensinar pra vocês esse bug, vou mostrar pra vocês rapidinho Como tá pegando Robux de graça, é isso mesmo galera Vem comigo rapidinho E galera, o Estapetes tá com promoção incrível Onde você vai conseguir utilizar meu código promocional Patricio Games e ganhar 10 Robux e um animal de estimação do Adopt Me E o animal de estimação galera, você consegue vender e comprar tá E tá conseguindo aí uma grana extra pra vocês aí comprar seus Robux Beleza? Eu já vou vir aqui rapidinho aqui em Robux Pra mim tá resgatando meus 10 Robux e meu animal de estimação né Então é muito fácil usar meu código promocional galera Vocês podem ver que tem Robux aqui em estoque É só vocês colocar aí Patricio Games Do jeito que tá aqui galera, Patricio Games tá vendo aqui Você vai ganhar 10 Robux Então vamos clicar aqui em comprar E aqui galera, você vai tá escolhendo Robux Fast Pass Ou Robux Game Pass Aqui você recebe instantâneo tá galera Mas eu vou tá clicando aqui em Robux Game Pass Beleza? Cliquei aqui, cliquei em continuar Então é só vocês colocarem seu nick do Roblox O meu é Princeso Landerline Blox Roots Vai aparecer aqui, você vai tá vendo aqui A sua skin certinho e seu nick Beleza? Então cliquei aqui, cliquei em continuar Então eu vou tá clicando aqui que é a minha Game Pass Beleza? E vou tá escolhendo umas das Game Pass aqui Beleza? Eu tenho duas Vou tá clicando nessa aqui que é as mais que eu compro Beleza? E se vocês não tem a Game Pass aí criada É só você estar vendo esse vídeo que ele vai tá ensinando Passo a passo aqui, bem rapidinho Pra você estar criando sua Game Pass Então eu vou tá editando a Game Pass aqui, tá? Beleza? Rapidão, ó Então você vai ser transferido pra essa página aqui Pra você colocar o valor, beleza? Então eu vou colocar aqui 729, beleza? Vamos colocar 729, beleza? Coloquei aqui E vou colocar em salvar alterações Vou vir aqui de novo e vou clicar em continuar, beleza? Cliquei em continuar E pronto galera O meu Robux vai cair aí de 5 a 7 dias, beleza? Depois que você resgatou seus 10 Robux É só vocês virem na rodada aqui Aí é só você estar girando aí a sua rodada Você vai tá ganhando um pet incrível Igual eu ganhei aqui um pet brabo, tá? E se você quer comprar Robux é muito fácil É só você clicar nesse mais aqui, tá galera? Clicou nesse mais aqui Você vai ter várias opções pra adicionar saldo Tem aqui o Pix, tem aqui o Nubank também Lembrando que o link dos tapetes vai tá na descrição E também nos comentários fixados Vem e aproveita E nesse vídeo galera A gente não vai ter só o bug aí da Fruta Buda A gente também vai ter o novo código Mas todos os códigos atualizados para iniciantes E também todos os códigos de fruta Que a gente vai passar pra vocês Pegando em quê? Nas contas, galera Vocês sabem aí que a gente pega frutas Nas contas que eu gira aí Que a gente buga pra passar pra vocês, beleza? Então vamos lá galera Deixa o like aí Quem não deixou ainda Quem não se inscreveu também Já se inscreve, ativa o sininho aí, tá? E vamos lá porque a gente também vai girar fruta Nas duas contas que a gente tem aqui Quem sabe aí a gente não pega mais frutas budas, tá? E é o seguinte, galera Olha isso aqui, velho Não, olha isso aqui Olha o tanto de fruta buda Que a gente tem aqui E a gente entregou várias frutas budas E também dog A gente vai mostrar nesse vídeo pra vocês, tá? E também como bugar aí Pra conseguir tantas frutas budas Porque quase todas as contas, galera Eu tenho aí fruta buda, beleza? Então vamos lá Vamos primeiro aqui Ver se a gente vai pegar Quer dizer, a gente não consegue Cadê o cara? Ela tá aqui desse lado, galera Pera aí Vamos girar rapidão Vamos vir aí Que a gente vai girar, né? Vamos bugar os iolins aqui Vou ver se a gente consegue bugar de primeira Vamos ver Vamos lá Vem fruta boa Ah, não veio, galera Não veio fruta boa Mas pera aí que a gente vai pegar Pera aí de novo Tô acostumado a pegar frutas desse lado aqui, galera Vamos pegar aqui Vamos sentar E vamos colocar as frutas Que a gente consegue fazer trade Eu consigo armazenar nove de cada fruta Então a gente vai conseguir pegar a veneno A gente vai conseguir pegar a mamute E também a gente vai conseguir pegar a fruta estrondo Ou a portal Deixa eu ver se a portal vai A portal não vai A fruta sombra também não vai Porque eu também já tenho nove Mas a fruta estrondo vai Mas pera aí Será que a gente tem fruta pra fazer trade? A gente não tem aqui o rox permanente A gente pode comprar Então vamos descer rapidinho aqui Pra gente tentar colocar alguma fruta aí Que a gente consiga fazer trade aí Com essa continha aqui, né? Então vamos descer aqui rapidão Olha o tanto de fruta buda aí Uma Três Cinco Sete com duas Nove Olha o tanto de fruta, velho Não É muita fruta buda É bug mesmo aí Pra fazer aí Pra todo mundo fazer, na verdade, né? Todo mundo fazer e pegar muita fruta Então vamos ver Essa aqui foi E vamos ver Ih, rapaz Vamos ter colocado uma terremoto Terremoto, acho que aquela conta Não tem, tá galera? Vamos ver Então, ó Mas não deu valor Vamos tentar colocar Uma fruta menorzinha Magma A magma também foi Mas não bateu o valor ainda Fantasma Eu acho que já tem lá Se não me engano Vamos ver a barreira Pronto Olha aí, ó Que da hora, galera Todas quatro frutas ruins Por três frutas boas, né? Então vamos aceitar a truíde aqui Da outra continha Rapidinho E vamos lá E portal Acho que é bom a portal, né, galera? Ó Buda Portal Venom E a mamute Beleza? Combinado? Então vamos começar aí pela Venom Beleza? Que é uma fruta mais cara aqui, né? Então vamos lá Rapidinho Vamos colocar aí Venom Landerline Seu nick do Roblox Muito fácil Nos comentários, tá, galera? Venom Landerline aí Seu nick do Roblox Beleza? E a segunda fruta A gente vai colocar aí Mamute, né? Mamute Tá em segundo lugar ali Landerline Seu nick do Roblox Nos comentários também Lembrando que cada comentário, galera Cada sorteio é um comentário Não comenta tudo de uma vez Porque senão Você não vai ganhar E lembrando que tem que deixar o like Antes de comentar Se você não deixou Deixa o like E comenta os nomes da fruta Beleza? Com seu nick Então vamos lá Agora a gente vai colocar Portal, beleza? Portal Landerline Seu nick do Roblox E agora a gente vai colocar A fruta Buda Quatro cores de fruta Pra vocês, galera Olha isso, velho Todo dia Lembrando que daqui a pouco A gente vai estar revelando Os ganhadores aí de ontem, beleza? Então, ó Buda Landerline Cadê o aqui? Buda Landerline O microfone fica na frente aqui, galera Do teclado E aí acaba atrapalhando aqui Então tá aí Buda Landerline Seu nick do Roblox Pra você estar participando aí Dos mega sorteio Beleza? Então vamos lá Colocaram tudo certinho Agora a gente vai fazer o que? Vamos fazer uma entrega Não, peraí A gente tem ali, galera Um carinha Pra girar uma fruta, né? Vamos lá Vamos ver se a gente vai dar sorte Rapidinho É, galera Acabei girando aqui Mas não veio aí Uma fruta boa, tá? Não veio Não vou nem mostrar pra vocês Beleza? Mas beleza, galera Agora vamos lá Porque eu vou explicar pra vocês aí Como consegue pegar Tanta fruta Buda É isso mesmo A gente vai ensinar vocês bugando aí Vou explicar passo a passo Beleza? Então vem comigo Mas antes da gente começar o bug, galera A gente vai fazer uma entrega Do ganhador aqui Que é o Vitor, tá? A gente vai entregar um Andog Pra ele Ele foi ganhador de um Andog Pra vocês verem aí Porque eu tô comendo uns Dog Dog, né? Fruta Dog lá A gente tem três aqui, ó Então a gente vai fazer a primeira entrega Lembrando que se você ganhar Você tem que ter uma fruta, tá? Ele tá aí com a fruta Dog Que era pai E acabou mudando tudo Era fruta da pata E acabou mudando tudo, tá, galera? Então tá aí Trade com sucesso, beleza? Se você também quer ganhar um Andog Deixa o like no vídeo E rapidinho, galera E ele falou obrigado, né? A gente tem que comentar Tamo junto Olha isso que da hora Você quer aí aparecer no vídeo É só você estar participando do sorteio Se inscrever e deixar o like É isso mesmo Então vamos lá rapidinho, galera Porque a gente vai estar aqui Girando com essa continha no CA3 Beleza? Vamos lá e vamos ver Que fruta a gente vai pegar aqui Porque a gente tem que bugar, né, ó Fruta da sombra E eu tava tentando fazer trade Com a fruta da sombra Neste instante Não consegui Mais uma frutinha pra gente aí A gente já vai fazer o que? Armazenar Pra gente não perder, né? Então olha isso, galera Olha a fruta Buda aqui nessa conta Portal Relâmpago Várias frutas míticas aí Como vocês podem ver E vamos lá Porque a gente tem que pegar Buda A gente tem que girar e pegar Buda, né? E essa outra conta aqui Eu não gravei pegando, tá, galera? Mas eu gravei aqui Tipo com ela, tá? E a gente vai soltar Pra gente ver E eu vou dar essa fruta pra esse carinha Pera aí Opa! Que cara rápido é esse, velho? Vocês viram, galera? Eu ia dar a fruta pra ele Mas eu vou soltar aqui a outra aqui Soltar não Pra ele ver que eu já tinha Uma fruta Buda, tá vendo? Então tá aí, ó É o bug da fruta Buda pra vocês, tá? E ele foi muito rápido, galera Meio que... Vamos dizer que ele roubou a fruta, entendeu? Eu ia dar pra ele Eu ia soltar Ó, e a gente aqui tem veneno, ó Spirit, muita fruta boa Vamos lá rapidinho Deixei lá aí, né? E ele não agradeceu Mas beleza, vai lá Então, ó Tá aqui a outra entrega Essa entrega aqui Que a gente vai fazer também Ela é a Dragon, tá, galera? Eu ia falando também A Dog, mas não é a Dog É a Dragon E ele também E esse carinha aqui Colocou a Door Igual o outro lá, né? Beleza? E a gente vai tá Fazendo o Trujillo aqui Com sucesso com ele Aí são as entregas Que eu mostro pra vocês Verem que é real, tá, galera? Muita gente, Patrício Você entrega Aí eu entrego, galera Como vocês podem ver aí Mais uma entrega pra vocês verem E esse aqui foi o ganhador Eu acho É o Hip Gold, tá, galera? Se não me engano Ele ganhou a Dog, tá? A gente vai tá olhando Ô, louco Outra fruta door Não tem como não Eu acho que eu tô falando o nome certo, galera Tá aí, ó A fruta massa É a Pine Vamos chamar Pine ou a Pata, tá? Não sei se tá falando door Ou door Não sei Então tá aí a fruta aí pra ele 3 de concesso Deixa o like Em menos de 5 segundos, ó 5, 4, 3, 2, 1 Quem conseguir vai pegar muita fruta mid Que também vai ganhar Ó, ele ficou muito feliz, galera Ó, eba Ficou muito alegre Tá pulando Epa, pera Eu apertei errado aqui E eu queria ver aqui, ó Muita alegria mesmo, galera E tem um outro aqui O outro ganhador Ele ganhou outra fruta E acabou pedindo Troca, tá, galera? Que é aquele Hip Katakuri aqui, tá? A gente vai trade com ele E ele cria a Dragon Se não me engano Ele ganhou uma fruta Mais forte que a Dragon Mas como a Dragon vai sofrer É o... Cadê ele? Ele não tá aqui? Tá vindo ali Olha ele aqui, ó Então, ó Como ele... Como a Dragon vai sofrer Rework Vai ficar muito cara, tá? Vai custar aí Mais de 5k de Robux A galera tá muito atrás, ó E olha o bom Olha a boa, né? Ele colocou uma fruta mítica aí, né? Pra gente fazer troca aí Sendo que ele tinha ganhado Uma fruta, né? Mas tá bom Dragon com sucesso aí E galera Se você tiver a fruta Dragon Aguarde, tá? Aguarde Porque você vai precisar, beleza? Porque ela vai ser A das mais bravas A fruta mais brava do jogo Belezinha? Então é isso Ele falou muito obrigado Galera A gente tem que falar o quê? Tamo junto, né? Agradecer também Ele falou que é meu fã Se você também é meu fã Deixa o like no vídeo Compartilha o vídeo aí pra ajudar A galerinha que tá precisando de contas Beleza? E também de frutas Então, vamos lá rapidinho, galera Porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que bugar Bugar pra pegar fruta Buda Eu vou explicando agora pra vocês Como funciona, galera Como vocês conseguem Tá pegando fruta Buda Igual eu acabei pegando aqui outra Tá vendo aqui? Outra fruta Buda Vocês podem ver Que eu fico trocando de contas, certo? Ó, vou soltar aqui pra vocês verem Opa, o carinha quase pega Quase fui roubado de novo, né? Igual vocês viram lá Esse aqui eu vou ver se eu consigo armazenar Armazenei Beleza E vamos ver que frutas tem aqui Vamos lá, vamos dar uma olhada É, hum Só tem a Buda aqui, galera Só tem a Buda de fruta boa A sombra, mais ou menos E a relâmpago Eu falo fruta boa É a Buda Porque a galera gosta muito da fruta Buda Muita gente pede, tá? Então, vamos lá pro outro giro E ó, como vocês podem ver Outra conta girando aqui E é com contas, tá, galera? A gente buga com contas Ó, fruta love aí, ó Ó o tanto aí, galera Que eu amo vocês aí Com a fruta do amor Tem que girar e pegar uma fruta do amor Com certeza, né galera? Vamos soltar aqui Armazenei Eu ia soltar, galera Acabei clicando errado aí Mas beleza E a gente, vamos ver também Qual frutas a gente tem aqui Ó, fruta veneno Sombra Mammute A gente tem Buda Não tem Buda aqui A gente vai pegar Pode ficar tranquilo Com esse bug que eu faço A gente pega Então, vamos lá rapidinho Vamos tentar pegar uma Buda Ó, como eu tô com a Buda Já equipada aqui A chance de vir Buda É melhor Beleza? Então, vamos lá Ó, outra fruta Buda Tá vendo aí, galera? Então, ó A gente tá com outra conta aqui E a gente pegou Outra fruta Buda E se você for soltar no chão, galera Alguma fruta Pega rápido Porque tem a galera do Descript aí Que ele teleporta E, ó Não consegui armazenar Que é isso, velho A gente tem muita fruta assim, ó Então, a gente já tem Uma fruta equipada Buda Uma armazenada E a gente tem mais outra fruta na mão Tá vendo aí? É o bug E o bug funciona o quê? Você girar, ó No mínimo, cinco contas Tá, galera? Então, a gente vai passar aqui Pra conta Patriz Druon Que é a minha conta principal A outra principal Principal, tá? Falando errado aí, desculpa E a gente vai armazenar Vou ver até Que frutas tem nessa conta aqui Vamos armazenar rapidão Beleza E o carinha tava querendo Ele pegou a Fênix ali também Vocês viram ali, ó Então, vamos ver que fruta tem aqui, ó Essa conta também é brava Tá meio sem belly Aí não farmei mais E daí tem duas frutas Vendo aqui Como vocês podem ver Três portal Tem cinco gravidade Meu Deus do céu E tá aí a primeira fruta Buda Porque a gente tirou Várias frutas Buda Então, vamos lá E a gente tá com essa conta de novo A gente já girou Não sei se vocês viram Então, ó Você tem que ter cinco contas No mínimo Pra girar em duas em duas horas Aí você vai pegar Várias frutas Buda Olha isso aí, galera É outra, tá, galera? Vocês podem ver Que eu peguei com essa conta Buda também E aqui é outra Vocês tão vendo aqui Já armazenou Ó, eu solto e pego rápido mesmo Pra não perder, beleza? Então, a gente não consegue armazenar também É fruta Buda infinito Galera, quem assistiu até aqui Deixou muito like E a gente vai comentar aí Mais comentários Pra gente Pra vocês ganharem Mais fruta Buda Vocês viram que eu tenho Fruta Buda lá, né? Tem algumas outras frutas Míticas lá Como vocês já tinham visto lá No começo do vídeo Meio que no meio do vídeo aí E olha isso, galera Que mostra esse Galera, eu tenho várias Spirits Umas 20 Spirits E nunca usei um Spirits Na minha conta principal Mas beleza Vamos lá Vamos passar aí pra conta Patrícia Drummond de novo Vai ficar duas frutas Budas aí Amazenada nela Galera, olha isso Vamos lá armazenar aqui Pra gente ver se a gente consegue Eu creio que consigo Porque essa conta Eu acho que tem cinco Amazenamento, né? De cada fruta E tá aí, ó Cinco fruta Ou não Duas frutas Buda Eu tava falando da gravidade Acabei falando da Buda, né? Mas é isso Vamos lá Vamos agora Partir pra outro giro E esse último giro aqui, galera Que a gente vai fazer A gente vai ver se a gente Pega Buda de novo, ó Vamos ver Beleza Ah, não veio, galera Veio Portal, né? Mas a Portal é muito boa Tá, galera? Se eu não me engano Ela é mais cara Do que a fruta Buda Mas é igual eu falei A fruta Buda é top pra farmar E a fruta Portal É top pra teleportar Como a gente não consegue Aqui, galera Armazenar A gente já tem aqui Outras várias Olha isso Todas as contas É domínio Ou é veneno Ou é relâmpago Ou é fruta Buda Essa aqui não tem a fruta Buda Mas a gente vai pegar, tá? E vou soltar aqui pro carinha Comenta aí, Patrício Humilde Se vocês gostaram Beleza? E a gente vai partir agora aí Pra onde? Pra todos os códigos atualizados E também a gente vai partir Ele não agradeceu, não Vamos ver aqui Deixa eu voltar aqui rapidão Aí ele falou Louco, fi Valeu aí E é isso Vamos partir pra todos os códigos E em seguida A gente vai estar mostrando pra vocês aí Os ganhadores Beleza? Então vem comigo Vamos começar pelo primeiro código Que a gente passa direto Que é o Neutral, tá, galera? É isso mesmo O primeiro código aqui É o Neutral Vamos estar copiando Que esse código aí vai te dar 20 minutos de XP A gente vai pegar, galera Todos os códigos Menos o de Belly Por que o de Belly? O de Belly só dá 3 Belly E se você for pegar um baú Já vai dar 300 Belly Então tem baú Vários baús por aqui Como vocês podem ver Já tem um ali, ó Então tem outro aqui Nesse cantinho aqui Vocês pegam Compensa mais do que Quem tá utilizando O código de Belly, tá? Então vamos pegar aqui O Big News, ó Esse código vai te dar um título Beleza? Lá no Segundo Mundo Mas vocês podem estar resgatando O que vocês vão resgatar De boa Beleza? Agora a gente vai resgatar aqui O de Reset Se você quiser resetar seus pontos Beleza? Esse aí é o primeiro código de Reset Agora a gente tá pegando aqui O segundo E eu vou acelerar, tá, galera? Mas vocês lembram De pausar o vídeo aí Se eu estiver passando muito rápido Pausa Pega o código E aperta Play Pra continuar Beleza? Terceiro código de Reset Pra vocês Vamos lá Beleza? Tá aqui Terceiro código de Reset Agora a gente vai pegar Todos os códigos De XP Todos os códigos De XP, tá, galera? São bastante Código de XP mesmo Pra vocês Então o segundo código de XP Vai ajudar bastante aí Mais 20 minutos pra vocês Pra tá rupando Beleza? Você só vai tá utilizando Se você não tiver o level máximo Se você tiver o level máximo Não precisa tá utilizando Beleza? Então tá aí Mais um código Tô pegando o outro aqui Ó, bem rapidão mesmo Esse código aqui é pequenininho Dá pra vocês pegar Tranquilo Beleza? Tá aí Mais um código de 20 minutos Vamos lá, galera Tem bastante código O resto agora é tudo De XP, tá? Eu sei que vocês querem Farmar muito Então Vou ajudar vocês com os códigos E se deu sucesso Like no vídeo, tá, galera? É isso mesmo Se esse vídeo aqui Agradou vocês de alguma maneira Tá? De sorteio Ou de códigos Ou de informação Tá? Deixa o like E se inscreva aí, tá, galera? Então vamos lá Mais um código Já tô pegando outro código Já tô pegando outro código pra vocês Aqui, ó Beleza? Tá aqui, ó Colei pra vocês Tô pegando outro de novo Que é muito código Igual eu falei pra vocês De XP tem Parece que uns 16 a 17 códigos Galera Só de XP, tá? Então Mais outro código Beleza? Já tô pegando outro código Vamos lá Vamos lá Tá adiantando aqui, ó Já tá na metade dos códigos, galera A metade dos códigos é de XP, né? Já tô pegando outro aqui Beleza? Mais 20 minutinhos aí Vai ajudar vocês demais mesmo, tá? Então Mais outro código Vamos pegar outro aqui rapidinho A gente tem ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Código de XP, galera Surreal, né? É surreal Tá aí pra vocês Outro código Já tô pegando outro aqui Beleza? Peguei Vamos colar aqui Enquanto vocês já copiaram aí Com certeza, né? Vamos lá Pegando outro aqui, ó Esse aqui é pequenininho, galera Esse aqui dá pra vocês copiar Bem rapidão Só em um olhar, beleza? Você olhou Copiou Já era E resgatou, né? Resgatou Já era Então A gente tem ainda Fora esse aí Mais 4 códigos Lembrando Que a gente tem um código aí De 30 minutos Que a gente vai passar pra vocês Já, já Beleza? Esse aí é de 20 ainda Esse que eu tô pegando também É 20 minutos Beleza? Tá aqui Mais 20 minutos Já tô pegando outro agora Esse aqui é o Penúltimo código E a gente já pegou E a gente já colou Esse aqui é pequenininho também Dá pra vocês copiar Em uma olhada, né? Olhou assim Já decorei Já copiei E resgatei Agora Esse aqui é de 30 minutos É um código muito grande Meio parecido aí Com o código de reset Mas ele compensa Porque dá 30 minutos Dexpress pra vocês Farmar bastante, né? Então tá aí Esse é o último código De atualizar E para iniciantes Tá, galera? Gostaram desse código? Deixaram muito like Nesse vídeo Nesse vídeo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma